Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Hoje o nosso charuto é um charuto da Diesel. É este blend aqui. É o Whisky Row em Robusto. Ele tem 5 inches, 0.5 de comprimento e um ring gauge de 52. É um Robusto um pouquinho mais robusto, com dimensões um pouquinho maiores do que as dimensões normais do Robusto. Ele é um charuto nicaragüense lançado em 2018 com o wrapper Habano plantado no Equador. O binder é mexicano, o fumo San Andrés e o fila é de três regiões nicaragüenses. Jalapa, Ometep e Condega. Esse sticker aqui, esse exemplar, ele é da produção original de 2018. Então eu até tirei uma foto do celofane dele pra vocês verem, vou colocar junto com o celofane novo. Pra vocês verem que nesse aqui já começou o processo de envelhecimento dele, já enrolado, já dentro do celofane, porque o celofane tá um pouco amarelo. E boa parte desse processo aconteceu comigo que já tem um ano e meio, por aí, que eu tenho esse charuto no meu wineador. Então vamos começar falando aqui da aparência dele, porque o wrapper é um wrapper muito bonito. Vocês podem ver detalhes na foto aí também. Ele é um charuto muito bonito em geral. A band também, tudo. Mas começa pelo wrapper que ele é... Não chega a ser avermelhado, mas ele tem um tom mais quente do que aquele marrom comum do... Do que a gente vê normalmente nos charutos, né? No caso do habano aqui, do fumo habano. Tem um pouquinho de veios em alguns pontos, mas é um charuto super bem acabado, muito aveludado, muito macio ao tato, um pouco oleoso. E com bands que eu acho muito, muito bonitas. As cores são muito legais. A paleta de cores que eles usaram deixa um tom mais rústico. Tem uma textura legal nessa band de cima. E na band de baixo tem uma textura de... Que eu não sei nem se fala... É. É um emboss, né? Um alto relevo de uma textura de um papel muito usado nas artes gráficas nos anos 80, por aí no Brasil. Era o papel verger. Então eu acho bem legal. E ele é um charuto em... Que o processo... Passou por um processo de fermentação em barril de bourbon também. É mais um desses charutos que eu vou fazer o review deles. Então eu vou cortar. Desse aqui eu vou cortá-lo com um cortador em V. Vamos... Nenhuma razão especial. Só porque eu... Vamos variar um pouco, né? Vamos ver se o fluxo ficou legal. Hum... Acredito que não vai ser preciso outro corte, não. Então eu vou te começar tirando a band do pé. Já está bem solta aqui. E parece muito colada. É. Já está rasgando. Pessimamente instalada. Tomara que não cause nenhum... Terrível, olha. Espero que não cause nenhum dano. Eu vou até tentar rasgá-la aqui. Para minimizar as chances de causar algum dano ao wrapper. Sem problema nenhum, mas... Começamos mal. Eu não gosto disso nem um pouco. Mas o charuto ficou mais bonito ainda sem essa bela. Linda, linda o wrapper dele. É lindo. Então vamos... Deixa eu tirar meus óculos. Que eu prefiro assim. Esse charuto, igual eu falei, ele tem essa... A particularidade da fermentação de um dos fumos no barril de bourbon. E o bourbon usado é o rabbit hole. Quer dizer, toca do coelho. Vou falar um pouco dele mais na frente também. E já existe, né? Isso é uma tendência, talvez, entre os charutos não cubanos, de ter, de uns anos para cá, de ter esses charutos com bourbon, utilizando o bourbon, que é o whisky americano, dando um patriotismo, dando uma utilidade aos barris que sobram na indústria do bourbon. Eu já falei isso nos outros reviews que eu fiz do Perdomo, do Camacho e do Pepe Van Winkle. Dê uma olhada, eu não vou colocar os cards, porque são, acho que, três vídeos, mas dê uma olhada lá até para comparar com esse aqui. Mas, aí, eu fiz um outro também, que é, talvez, eu fiz um outro review de um charuto que passa por um processo de fermentação em barril de bebida, que é o Arturo Fuente Anhejo, alguma coisa assim, que é... Esse é um barril de conhaque. Tem um vídeo desse também, vou colocar o card aqui. Que é, talvez, o mais sofisticado deles, o mais elegante, o de sabor mais refinado. Faltou, talvez, acendendo mais no centro. Deixa eu dar mais um toque aqui. E esse isqueiro, não sei se vocês lembram, um tempo atrás eu estava reclamando que ele não estava funcionando legal. Sei lá, dois meses atrás. Aí, um mês atrás, eu dei uma limpeza nele, ficou muito legal. Estou de bem com ele novamente. Olha, logo de cara, é um sabor muito forte de madeira. Certamente, o barril de bourbon. Doce. Sem nenhuma... Agora, no final, está vindo até um pouco de especiaria, talvez aquela coisa da... Do cinnamon, da canela. Mas bem suave. Mas madeira e doçura. Mas a madeira é bem intensa. Não é aquela madeira cedro. Acho que eu falei no último vídeo, no review do Fars. É uma madeira pesada. Talvez seja o carvalho do barril. E bem adocicado. E no final, eu fiz o retro-rail aqui, não sei se vocês perceberam. Aí sim, eu senti quase uma pimenta. A agressividade da pimenta. Mais do que do cinnamon. No draw, é só do cinnamon. Na hora que faz o retro-rail, intensifica lá no fundo da garganta essa... agressividade ou textura da fumaça. Bastante fumaça. Num body não mais do que médio, quase médio. Não está esquentando também. Deixa eu dar mais uma puxada para... É, ele é... A madeira é muito, muito forte. A madeira aí agora... Uma gostura, uma coisa mais caramelada agora nesse draw. Bem no céu da boca, aqui na... Na parte mais central da língua. Interessante o gosto. Bom, vamos continuar. Daqui a pouco eu volto. Estou fumando já uns 15 minutos. Tem um fluxo perfeito. Queima também, sem problema nenhum. Uma linda cinza, vocês podem ver. Contour, que eu acho isso muito legal. Dá uma... Parece que o charuto tem mais qualidade. Na verdade, não faz nenhuma diferença em termos de sabor, né? Mas só uma questão de aparência que eu gosto muito. Bom, mas deixa eu falar um pouco dos fumos desse cigarro aqui. Ele... O binder dele, o mexicano San Andrés, que é o fumo que sofre o processo de fermentação no barril de bourbon. Além de sofrer esse processo, que eles não falam quanto tempo que é, que ele fica no barril de bourbon, ele é envelhecido por 5 anos, e assim também, por esse mesmo período de tempo, é envelhecido o wrapper a banda. Os fumos do filler, os três fumos nicaragüenses, são envelhecidos de 5 a 8 anos, dependendo da região de origem deles. Também não especificam quais fumos envelhecem por qual período de tempo. Eu nunca fumei esse charuto. É a primeira vez que eu estou fumando. E eu estou esperando uma... uma profusão de sabores. Porque os fumos são... tem todo esse tempo de envelhecimento. Tem aquele envelhecimento também que o cigarro pronto já passou dentro do meu wineador e na tabacaria também, certamente. Mais de 2 anos, porque ele foi lançado em 2018. E também a região, as regiões da Nicarágua de onde vêm os filhos. O Metep, por exemplo, é uma região de fumos conhecidos por terem características próprias. fumos de uma qualidade distinta das outras regiões da Nicarágua. E também eu estou esperando um pouco de potência nele. Um pouco de um bode mais alto e talvez até strength. Mas por enquanto eu não estou sentindo tanta intensidade de sabores assim, não. Ele está bem harmônico, bem em balanço, tendo subido um pouco o bode. Ele não está tão quase médio, ele já está certamente um médio, com muita madeira, um pouco de couro no draw. Começa um pouco de couro, que depois vira uma madeira mais... uma madeira bem mais forte em intensidade do que o do couro. Uma doçura acaramelada, meio... que se remete definitivamente ao bourbon, mas não é suave igual a do bourbon. Não é amanteigada como a do bourbon. É uma doçura mais pesada, mais... não sei, parece que a madeira traz essa doçura de uma forma mais intensa na língua. Ela pesa no paladar da gente. E é uma combinação que eu imagino que seria muito mais forte se ele não tivesse esses dois anos de envelhecimento. É uma suposição, isso é coisa que a gente nunca vai saber, mas em teoria seria isso o que aconteceria. No retro-rail, aquela pimenta ou o cinnamon, não estou sentindo mais, foi só no início. É comum os charutos começarem com essa pimenta, essa agressividade, e depois perderem no primeiro terço ainda. Também um pouco pode ser o paladar da gente que se prepara, acostuma com aquela agressividade e deixa de sentir ela tão intensamente. Até mesmo a canela, aquela agressividade, a sensação da especiaria na língua, também diminuiu bastante. Ainda tem, mas o que está ficando mesmo foi aqueles sabores que eu disse há pouco. Madeira, um pouco de couro e a doçura mais pesada, uma doçura mais... Imagina um melado que não tenha gosto de melado, mas aquela doçura, aquela que pega na língua e envolve todo o paladar. Agora eu quero tirar com vocês a segunda band, que já está quase queimando. Deixa eu dar mais uma puxada antes, só para esquentá-la bem, para não correr risco nenhum, porque baseado na quantidade de cola que tinha na primeira, essa aqui pode causar algum dano num lugar aqui, numa altura do comprimento do charuto, que a gente não quer nenhum dano. Os sabores cada vez, os últimos dross ficaram cada vez mais com o couro ganhando intensidade, quase empatando com a madeira e com a mesma doçura, bem sem alteração nenhuma. E a band é com bastante cola, muita cola mesmo, mas parece que vai sair sem rasgar dessa vez, até pelo aquecimento da Cherry aqui no papel. Sem problema, saiu legal, ótimo, impecável. E, ó, eu vou até tirar uma foto, porque essa band, a forma dela é bacana e ela tem uma curiosidade, atrás eles colocam, eles imprimem o domain do website deles. Vocês viram na foto aí, bem legal. Um charuto com fluxo generoso, cheio de fumaça, isso é muito bom. A Diesel é uma propriedade da General Cigars. A General Cigars, vocês vão se lembrar bem se assistiram aquele vídeo que eu falo da possibilidade dos charutos cubanos entrarem nos Estados Unidos, é uma propriedade da Scandinavian Tobacos, que é um grupo que além de ser proprietária da General Cigars, é proprietária também da Cigars International, que é uma grande vendedora, uma tabacaria, uma grande vendedora online de cigars aqui nos Estados Unidos e é dona também de algumas versões não cubanas dos charutos cubanos vendidos aqui no mercado americano. Lembre-se também que a Scandinavian, proprietária da General Cigars, que é proprietária da Diesel, é a competidora da Imperial Brands, que recentemente foi vendida, imagina-se, tem-se quase certeza que para os chineses, e a Imperial Brands é proprietária de outras versões, de outras marcas das versões não cubanas dos charutos cubanos, é dona também de uma rede de lounges e tabacarias aqui, a J.R. Cigars, a Thompson e a Monte Cristo, a Casa de Monte Cristo, e é dona de 50% da Banos S.A. Só para recolocar a Diesel aí no cenário das grandes empresas, das grandes corporações que dominam o mercado de charutos no mundo. A Diesel, todos os charutos da Diesel são blended, quem faz o blend deles é o A.J. Fernandes, que também os fabrica. Na fábrica, tem duas fábricas na verdade, mas os charutos da General Cigars, da Diesel, no caso, são feitos na tabacaleira Fernandes. Não confundir com a Casa Fernandes. A Casa Fernandes é propriedade da H.Norsal Leave. É uma outra empresa, uma outra fábrica. O A.J. também planta, também tem toda a estrutura, ele tem, na verdade, como eu disse, duas fábricas. Ele produz por dia nessas duas fábricas 100 mil charutos, todos feitos à mão. Ele se estabilizou no mercado de charutos, o A.J. Fernandes, a partir dessa colaboração com a General Cigars. Antes, ele fazia charutos para o Rocky Patel e ele é um cara que está em várias colaborações que aparecem no mercado. Ele tem as suas próprias marcas de charutos, seus próprios blends. Um, acho que o mais conhecido é o New World, que eu tenho até um review dele, eu falo algumas coisas sobre o A.J. Fernandes nesse vídeo, no review do New World. ele tem o San Lotano, Dias de Glória, Enclave e mais alguns. O San Lotano é até uma recriação de uma marca do avô dele que o produzia em Cuba, antes da Revolução. Eu acho que em 2010, se não me falha a memória, ele retomou esse nome, retomou não, ele usou o mesmo nome que o avô usava e produziu esse blend somente aqui nos Estados Unidos. E também ele produz a versão, o A.J. Fernandes produz a versão não cubana do Ramon Alonés, só para o mercado americano. uma das colaborações mais a... vamos dizer, a gás, que eu acho, do A.J. Fernandes, é uma pequena história que ele participou numa segunda versão do Blend the Tea, que é, quem lembra do vídeo passado, do Farce, da Room 101, foi um dos primeiros a... junto com uma outra colaboração que o Matt da Room 101 fez com o Caldwell, o D.T. foi uma delas. E o A.J. Fernandes fumou a primeira versão, entrou em contato com os dois e falou, olha, eu posso melhorar esse charuto de vocês. E aí eles lançaram a segunda versão com o outro rapper, já com a participação do A.J. Fernandes. Então ele é um cara que está em todas, assim, quase onipresente. ele tem tentáculos em várias áreas da produção de charutos na Nicarágua. E é uma empresa super, super estruturada. Bom, o nosso diesel aqui, Whisky Roll, ele tem a... o body dele, ele estabilizou, na verdade foi isso. É um charuto que não teve, depois dos primeiros 15 minutos, nenhuma grande modificação. Ele vem num voo de cruzeiro com aqueles sabores que eu disse antes, madeira, couro, mais ou menos equilibrados os dois em intensidade, uma doçura pesada, ele não é um charuto suave, ele não tem nada leve, o body dele é bem alto, já está passando de médio agora, e não é agressivo, na verdade. Ele começou, eu tive a impressão que ele seria agressivo, seria com bastante pimenta, bastante canela, ele talvez até tenha um sabor de canela agora no final, que no finish, que perdura junto com a madeira, mas está bem, tem um equilíbrio, mas não tem muita complexidade também, e não tem agressividade. É um charuto, se você gosta desses sabores que eu falei, é um charuto perfeito, ele é um charuto equilibrado, um charuto bem feito. O cigarro continua com a performance impecável, uma cinza linda, vocês podem ver também, eu tirei mais uma foto para vocês verem, e queimas, você não precisou de retoque, de nada, muito performance dele, 100%, tá? O whisky utilizado, na verdade, o barril, utilizado na fermentação do binder desse cigarro, é da marca Rabbit Hole, quer dizer, mal traduzindo, a toca do coelho. É uma destilaria pequena, uma destilaria que fica lá no seio do território do Bourbon, aqui nos Estados Unidos, que é no estado de Kentucky, na cidade de Louisville, e é uma destilaria meio culta, assim, meio artesanal. Ela é meio boutique, é um preço mais alto e tudo, e ela tem uns tours, uns eventos, jantares, almoços e tal, uma coisa mais para pequenas pessoas. pessoas, ela definitivamente não é uma grande, uma gigante da indústria, tipo a Buffalo Trace ou a Jack Daniels. É bem, bem low profile a indústria. E ela teve uma, tem um fato seguinte, os barris chegaram na Tabacaleira Fernandes em 2016, e a partir das chegadas dos barris, o AJ começou a lidar com eles, descobrindo um método, qual seria o método mais adequado para fazer essa fermentação. E eles não divulgam o método em detalhes, certamente algum segredo dele, alguma coisa, mas está relacionado à circulação de ar dentro do barril. Ele criou algum sistema qualquer que faz o ar circular e circular dentro do barril, e também ele movimenta as folhas tal qual no pilão, trocando elas de posição dentro do barril, de forma que a infusão, vamos chamar assim, não é, o termo não é esse, mas que todos os fumos sejam afetados pelo sabor da madeira e do whisky que está na madeira de forma homogênea. Isso é um segredo que ele tem, uma coisa que ele desenvolveu e, bom, faz parte lá do processo dele. Eu já estou chegando aqui bem no final. Como eu falei, construção impecável, não está esquentando nada, não está esponjoso, está firme, e os sabores realmente continuam aqueles, nenhuma grande alteração, talvez um pouco mais de canela no finish. O finish sempre foi longo, eu não mencionei isso antes, mas ele perdura bastante e é muito agradável com uma intensidade que, para mim, é correta, não podia ser mais forte, eu acho que eu não ia gostar muito, e, com aquela doçura, madeira, e o couro, o couro agora suplantando a madeira. Não, é curioso mencionar que eu não senti em momento nenhum o sabor do bourbon, senti sabores relacionados ao bourbon, mas não o do bourbon em si, que é uma, certamente faz parte da intenção do blender. Não colocar esses sabores que ficam tão distintos em outros cigarros que passaram por essa fermentação no barril de bourbon. O perdomo, por exemplo, é bem mais evidente do que nesse da Diesel, tá certo? É uma característica desse blend. Agora, uma dica que eu queria dar para vocês é o seguinte, por lei, os charutos vendidos aqui nos Estados Unidos que passam por esse processo de inclusão de algum sabor, independente do método, tem que ter essa informação na band, na caixa, é uma informação que o consumidor tem direito de saber antes de comprar o charuto. É questão da lei mesmo de, que rege a venda de tabaco aqui. E é, sem dúvida nenhuma, explorado pelo fabricante do charuto. Então, é sempre bom você se certificar de que o charuto que você está comprando, mesmo que dito para você que é um charuto que passou por esse processo de adicionamento de sabor, verificar se isso está descrito na caixa, na banda e tudo mais. Porque, às vezes, até o vendedor ou um amigo seu, uma discussão que você vê em WhatsApp ou no Facebook, podem ter informações que não são informações muito precisas. Não estou dizendo que é maldade, que alguém está de sacanagem, nada disso, não. Mas é porque são tantas marcas, tantos blends diferentes e tudo mais, que é sempre legal você ter certeza disso. E uma outra dica é que a cor da banda de um charuto não tem nada a ver com a intensidade, com o body, com o strength e com a possível adesão, colocação de algum tipo de sabor nos tabacos daquele blend. Sempre busque a informação precisa, a informação do fabricante. Às vezes, é difícil porque tudo é inglês, tudo é online e tudo mais. então procure essa informação em uma fonte que você confie. Uma última coisa que eu queria falar sobre o cigarro, que definitivamente é um exemplo de que funos envelhecidos alteram o sabor, amenizam a intensidade e a agressividade do charuto, do produto final. Nesse caso, a gente lembra que eu disse que tem funos envelhecidos de 5 a 8 anos, além do wrapper e do body serem envelhecidos por 5 anos. Então, esse processo, esses funos envelhecidos, bem tratados, bem manipulados, bem, esse processo todo conduzido de uma forma precisa, de uma forma bem orientada pela fábrica, pelo blender, certamente resultam em qualidades que a gente pode apreciar num tipo de charuto. E esse aqui é um bom exemplo desse resultado de um trabalho bem feito. Então, eu queria agradecer a vocês mais uma vez pela participação, pelo apoio que tem dado ao projeto e ao canal Mr. Charuto. Espero vê-los novamente no próximo vídeo da semana que vem e que até lá fumem bem! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto